Algumas pessoas cometem o erro de ter não relacionamento, e no dia seguinte já estão em outro relacionamento. Isso pesará muito em seus sentimentos, pois você corre o risco de se machucar de novo, em um curto espaço de tempo. Tome cuidado, caso escolha esse caminho. Fica a dica aí.